E aí galera, quem fala aqui é o Borg, eu estou aqui fazendo o CV de Mist of Pandaria Partiu porque vai estar azega nesse vídeo, galerinha Lembrando do sorteio que está rolando no meu canal, ainda está rolando, são 4 mil inscritos Você está acompanhando com um sorteio de 30 reais No Meiji Wo aí, né E é isso aí galera, vamos que vamos fazer esse PVP aí que está da hora Vamos pegar uma Invencível, Invencível Mapa novo galerinha Nossa, por que tem Ork aqui do meu lado? Tem um Ork ali Nossa, segundinho chato hein galera Forte ali aqui galerinha Vamos para o Minas de Pandarencia Nossa, Pandarencia é lisa Pandarenica Tres, dois, um Tres, dois, um Tres, dois, um Queren効 Aparação Tres A RUNRURURURURURURURURURURURURURURURURURURGURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURU Galerinha, vamos ver quem vai ganhar Horda Aliança, fazem suas postas Vamo apostar Io posto 1k que a Horda vai perder Eu aposto 10k que a horda vai ganhar Alguém pegou a bandeira Agora estão com um carrinho muito louco Meu Deus, tem carrinho, gente A gente tá no UOL mesmo, certeza que a gente tá no UOL mesmo Ainda é o UOL isso Meus 7 erros de UOL, um dia eu faço esse vídeo Nossa, eu parti pro nível 15, tá beleza, né Tá, mas eu tenho que ir pro nível 1 De ouro já Mina de ouro aqui reservado já, né Então, a horda ganhou, a horda tá ganhando Interessante isso As minhas apostas, ela vai fazer a horda ganhar Aposto 10k que a horda vai ganhar Porque a aliança só tem noob, caralho Incrível como tem noob na aliança Gente do céu, mano Até explicar porque a galerinha do Vanilla Foi pra horda A aliança não ganhou nenhum CB, gente Incrível isso, gente Galera da aliança, vamos força, galera Mas tem que ganhar, velho Vai me atordoar, filho da... Eu não posso falar xingamento Se não o YouTube me censura Sabe por quê? Sabe por que o YouTube vai me censurar se eu falo palavrão? Porque eu não tenho um M de... De escrito Porque eu senti um M de escrito Mesmo se eu falo palavrão O YouTube não censura, sabia? Eu acho isso muito injusto, mano Na moral mesmo Nossa, mano Você vê, eu fico louco Esses canais famosinhos aí Os caras falam muita, muita merda E não acontece nada com eles, ligado? Eu falei uma merda Um palavrão no meu vídeo Eu fiquei dois dias sem postar vídeo Porque o YouTube não tava deixando eu postar vídeo Mano, isso é muita sacanagem Entendeu? Sabe por que eu falei um palavrãozinho, velho? Nossa, mano Tipo, velho Muito mancada isso, né, mano? Na moral mesmo Agora, como eu não falo palavrão no PVP, velho? Não dá Não dá, velho Não dá Não dá, mano Vou morrer, vou morrer Vou morrer, ninguém Ninguém me rila, 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 vou matar, vou matar, vou matar, vou matar, vou matar, vou matar Eu matei Já tem uma druida ali pra matar Morreu Aqui é aliança, velho Aqui é aliança Aliança vai ganhar Porque a gente é Vocês terminam essa frase, pelo amor de Deus Porque, já sabe, se eu falar pra um palavrãozinho, o YouTube vai me censurar Porque eu não tenho milhões de escritos É muito injusto isso Gente, lembrando que eu estou fazendo a parte de um projeto muito importante atualmente E eu sou roteirista Eu estou desenvolvendo um seriado Isso, um seriado O que é esse seriado, Leonardo? Então, o seriado É uma continuação de um desenho Que foi cancelado pela Mattel Em 2005 Então, eu e uma galerinha do YouTube A gente decidiu continuar a história E os demoradores Pra modelar os personagens Então, eu estou contratando gente pra modelar os personagens Quem sabe modelar e fazer animação Me procura Deixa aqui nos comentários Porque a gente faz um contrato aí da hora Pra você participar Do grupo e modelar com a galera Pra fazer parte do seriado Eu não vou falar com o seriado ainda Porque eu vou lançar um vídeo especial Pra falar sobre esse seriado Tá bom, galera? Eu vou soltar ele no meu segundo canal Porque eu tenho um segundo canal Que tem zero inscritos Mas essa é a intenção, galera Mano, ferrou, mano! Tem que escolher um alto Galera, help aí que eu morri Eles vão tomar a mina Eles vão tomar a mina A gente vai perder a mina A gente vai perder as mina De congreto Viu? Ó, ferrou Ó Pensou em fazer o rolê Ó Deu ok, galera Termina a frase Porque eu não posso falar Essa palavra que eu quero falar muito Mas vamos lá Vamos lá Meu próximo tema do meu vídeo Vai ser um tema muito interessante E galera Isso aí Acho que vocês vão gostar do tema Misericórdia Misericórdia Não pode estar tão bom assim não Mano, tem um Tá, velho Ferrou Me matar Vou matar Morreu Graças a minha especialidade Seta do caos Eu também tenho uma pantera, gente Eu tenho minha pantera rubi A minha pantera rubi Eu também tenho a onyx 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 Pantera Onyx Pantera Onyx 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 Ô, Borg Por que você não grava mais vídeos Mostrando seu rosto? É muito simples É um calor do infundo Termina essa frata, pelo amor de Deus E é muito quente Então eu prefiro gravar quando estou sem camiseta Então Eu não sou tal desses Anderson aí Do YouTube Que pode gravar sem camiseta E acontece nada Então é isso aí galera Se vocês quiserem vídeos top Mais engraçados Compartilhe Ajuda seu canal a crescer Pra gente poder Ter mais diversão E não ficar um canal educativo Eu acho que vocês não querem um canal educativo E é isso aí E a aliança ganhou Esse BVP Só que eu ganhei alguma roupa Eu não posso nem sair Tem que você se observar Pra ver a roupa interessante Então galerinha A aliança ganhou A aliança ganhou Sinceramente por essa eu não esperava Antony Padilla Um salve pra você Antony Padilla Galerinha Eu vou mandar um salve aí Pros meus dois melhores amigos Do WoW Que eles estão acompanhando Todos os meus vídeos Um salve pro Fred E obrigado Fred Por ter indicado Aquele jogo de celular Que eu estou fazendo as gameplays A Marvel Marvel Campeões E ao que é nóis Cara Volta a jogar Pra nós fazer aqueles E CCs E Terras do Fogo Juntos novamente Chegaram na época do Cataclise Meu amigo Agora Vamos ver o que eu liberei aqui Hoje a gente está um pouquinho mais sábio Porque a gente estava nem carregando A parte inicial E uma calça Que realmente não é meu foco Eu vou agrar aqui Porque essa aqui é uma calça mundial É isso Galera Se gostaram do vídeo Clique em gostei embaixo Se inscreva no meu canal E a nóis Compartilhe Ative o sininho Porque tem muita coisa aí Por vir no meu canal Muita mesmo Muito, muito, muito Mesmo, mesmo, mesmo Deixa seu like E se inscreva no canal Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal